Olá meninas, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e desta vez eu vou fazer um vídeo de favoritos que eu já não faço assim há algum tempo. Eu já não fiz o mês passado e... opá, sério, desculpem, porque pronto. Olha, eu não sei o que aconteceu, foi muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero-vos falar de uma série e a série é assim, eu tenho visto várias séries, aliás, eu vejo sempre várias séries. Mas pronto, tirando as 500 mil séries que eu vejo todos os dias, ou pelo menos tento, aquela série, assim que se destacou, foi uma série que a minha irmã, ela me indicou que é uma série que está no Netflix, vocês sabem, e o Netflix, olha, é assim. E então, essa série chama-se The Killing. Eu, ao início, os primeiros episódios, fiquei assim, hum, não sei, não sei se isto é bem aquilo que eu gosto de ver, mas, entretanto, eu fui dando oportunidade à série e, olha, eu dei por mim, tipo, a deitar-me à noite na cama e a começar a ver a série na minha tablet e, tipo, as horas iam passando, iam passando e, quando olhava para as horas, digo, tipo, não, eu tenho que parar, este é o último que eu vou ver que eu vou ter que dormir. E, então, olha, eu fico mesmo fascinada com esta série. Existe a Sarah Linden, ela é uma detetive, portanto, é bem uma polícia detetive, mas que, opa, tipo, não é uma daquelas séries, tipo, tipo, se é assim ou assim que eles estão a investigar e é tudo muito rápido e não sei o que, já está. Não, tipo, esta série, ela é diferente porque nem tudo corre bem naquela série e as coisas não são assim tão previsíveis. Às vezes a gente está a dizer, olha, agora vai acontecer isto. Mas não, acontece exatamente o contrário. É uma pessoa problemática porque ela já teve uma grande pressão e houve um caso que ela teve que lidar, que mexeu muito com a cabeça dela. Entretanto, ela depois começa por trabalhar com um parceiro que é um ex-viciado em droga e, opa, olha, tipo, a série está mesmo brutal e, porque lá está, eu foge aos padrões normais daquelas séries de polícia e, então, olha, eu adorei. Eu ainda não acabei de ver a série, mas, tipo, eu já vou na terceira temporada e estou, tipo, mesmo a amar, tipo, olha, recomendo. Bom, agora vou-vos mostrar, vou começar a mostrar-vos aqui as coisas, os meus favoritos. É assim, eu tenho, tipo, adorado e estou completamente viciada na minha GoPro. Esta GoPro é a Hero 4 Silver, se não me engano, porque é aquela que tem o visor cá atrás. Esta câmera o Mário ofereceu-me no Natal e, na altura, eu fiquei ainda algum tempo sem a poder experimentar porque eu tive que mandar vir um cartão de memória e, como foi naquela altura do Natal, tipo, demorou séculos a chegar o cartão de memória. Tipo, eu acho que o cartão de memória deve ter dado a volta ao mundo para chegar até mim. Mas, ok. Pronto, e, entretanto, eu desde que tenha ela operacional com cartão de memória e tudo mais, porque ela sem cartão de memória, ela não funciona porque ela não tem memória interna, tipo, eu tenho usado imenso, principalmente quando a minha mãe cá teve. Eu sempre que fiz os meus vlogs e tudo, porque ultimamente tenho feito muitos vlogs, eu tenho usado ela imenso mesmo. E eu também gosto muito de usar, tipo, às vezes filme com o telemóvel, outras vezes filme com a GoPro e, então, para dar assim uma dinâmica, estão a ver? E, então, olha, simplesmente, tipo, favorito de todos os tempos. Agora vamos aqui para favoritos de cabelo. Vou mostrar aqui o favorito de cabelo que eu aqui tenho. E este favorito é esta escova, género Tangle Teaser, eu comprei na loja da Libra, para quem não sabe, aqui em Inglaterra, eu vivo em Inglaterra, e aqui em Inglaterra, tipo, existem várias lojas da Libra, a Pound World, a Pound Land, a 99P Store, e, então, tipo, estas lojas vendem tudo a uma Libra, o que é, tipo, é fantástico, tipo, eu entro lá e eu dou a louco. E, então, pronto, olha, eu encontrei, eu, na altura, eu vou-lhes mostrar. Quando eu cheguei cá no Reino Unido, eu não trouxe escova de cabelo, e, então, eu comprei esta. Que este é um género de Tangle Teaser, ela está cheia de cabelos, mas é um género de Tangle Teaser, ela tem aqui o nome que é Tangle Attack, e é daquelas que, tipo, tem aqui uma caixinha, dá para tapar, e, então, é bom, às vezes, para quando nós vamos de viagem e não sei o quê, para não danificar. Sim, eu era muito cética em relação a estas escovas, porque eu pensava, tipo, eu olhava para elas, mexia, isto, tipo, é plástico, e eu, como é que isto, tipo, vai ser benéfico para o meu cabelo? O que é certo é que eu comprei, por ser só uma Libra, e eu comprei para experimentar. Tipo, ela desembarassa o meu cabelo muito bem, e não puxa tanto. Eu tinha daquelas escovas, que eu não tenho aqui, mas é daquelas escovas estilo raquete, e eu confesso que esta aqui é melhor, tipo, parece que não parte tanto os cabelos, não puxa tanto e desembarassa melhor. Não me perguntem porquê, porque eu não consigo explicar. Eu acredito que, mesmo na marca original, a qualidade deve ser bem melhor, porque isto foi uma Libra, não é? Mas, olha, se esta já é boa, então a original deve ser mesmo muita boa, portanto, recomendo. Bom, agora é assim, tenho aqui o perfume, tipo, o meu perfume favorito de todos os tempos, quer dizer, não é bem assim, porque eu tenho outro que é muito favorito também. Eu tenho um novo favorito, e é este aqui. Eu comprei na equivalenza a última vez que eu viajei para Portugal, e ele diz aqui que é o 145, que é o genérico, por assim dizer, daquele perfume da Yves Saint Laurent, que é o Black Opium. E, então, eu cheirei esse perfume, tipo, em quase todas as perfumarias aqui nas redondezas, e também nos aeroportos de Lisboa e de Londres. Eu estava naquele, ah, eu quero, eu quero, mas ele é tão caro, eu não vou gastar assim tanto dinheiro num perfume. E, entretanto, olha, fui a Portugal e lembrei-me, olha, equivalenza. A minha irmã já teve perfumes de equivalência e sempre falou muito bem deles. Vou lá experimentar. Olha, eu cheirei o perfume, é tal e qual. Tipo, vocês não me enganem, tipo, eu fartei-me de cheirar o original, e eu cheirei este, e é tal e qual. Verniz. Em relação aos vernizes, eu, vocês sabem que eu adoro publicar o verniz da semana, e, então, o verniz, assim, que eu talvez mais gostei este mês foi este. Este verniz é um verniz rosinha tão giro, ele é da André, profissional, e este é na cor 82. E, aliás, é o verniz que eu tenho agora nas minhas unhas. E eu, tipo, adoro, adoro, adoro. É mesmo bonito e, olha, gosto mesmo. Outro produtinho que eu comprei, eu comprei também na loja da Libra, mas que é uma coisa, assim, que foi uma descoberta para mim, que eu nem sequer sabia que isto existia. Não é nada mais, nada menos do que esta coisinha minúscula. Isto é o quê? Isto é um bastão, vocês dão assim, não é? E é um bastão que vocês passam na testa, assim, no meio, aqui nas têmporas, e, então, o que é que isto faz? Ele diz que isto vai atenuar ou até eliminar as dores de cabeça. E, assim, se vocês estiverem com aquelas enxaquecas horrorosas, duvido muito que faça alguma coisa. Mas, às vezes, quando vocês, tipo, por cansaço ou por stress, e vocês começam a sentir aquela leve dor de cabeça, aí eu passo, olha, tipo, sabe mesmo bem, sinto a cabeça refrescada. E quando são essas dores de cabeça mais pequeninas, mais fraquinhas, isto, para mim, resulta, pelo menos, e, olha, adorei. E, entretanto, depois, da próxima vez que eu fui à loja da Libra, comprei outro para andar na minha mala e, olha, adoro. Bom, agora eu vou passar para produtos, assim, de beleza. E eu já vos mostrei esta gama. Foi uma gama que eu comprei na Boots e que eu, tipo, adoro de paixão. É esta gama aqui. Isto é creme hidratante, máscara hidratante de pepino para o rosto, um tónico facial para todos os tipos de pele, também, de pepino. E vocês, tipo, têm que acreditar em mim, isto cheira mesmo a pepino. Parece que eu, tipo, meti o pepino no liquidificador, passei, assim, com aquela redezinha e está aqui o líquido. Tipo, isto cheira mesmo a pepino. E outro é também aqui esta máscara, que é a máscara de 3 minutos, que é a máscara de argila com pepino. E aqui isto também dá para todos os tipos de pele. Vocês sabem que eu, ao sábado, é dia de fazer sepada aí em casa. Não interessa o que é que eu tenho para fazer, não interessa nada disso. Interessa que sábado é dia de sepada aí. É, tipo, é o meu ritual e não venham cá dizer que não podes porque tens que ir ali por não sei o quê. Não. Sábado é dia de sepada aí. No matter what. Portanto, pronto, vocês, tipo, eu já publiquei imensas vezes no Instagram. Aliás, a minha capa, neste momento, o Snapchat, estou com esta máscara na cara, tipo... E realmente só a pessoa aqui para tirar a fotografia para o Snapchat, para ficar lá no fantasminha, e lembrou-se de tirar a fotografia exatamente quando tinha a máscara. 3 minutos. Foi 3 minutos. 3 minutinhos e aqui é a beleza. Lembrou-se, eu vou tirar a fotografia de capa para o meu Snapchat com uma máscara. Por que não? Outro produtinho que eu já não vivo sem e também comprei na loja da Libra. Pronto, é este produto daqui que ele é, tipo, um hidratante labial da Vaseline e ele é de manteiga de cacau. E então tem o cheirinho muito levezinho. E eu, tipo, utilizo sempre todos os dias. Tipo, isto aqui é um salva-vidas. E eu, tipo, adoro. Já não vivo sem isto. E ainda a falar no Spadei, eu acho que já estou com saudades do meu Spadei. E então ainda a falar no Spadei, eu comprei esta borrachinha na Tiger, na loja Tiger. A última vez que eu fui a Portugal e eu publiquei no Instagram, eu publiquei na minha página no Facebook, toda a gente me perguntou o que era isto, toda a gente me perguntou onde é que eu tinha comprado isto e o preço. Eu acho que o preço, acho que foi 2,99€, 2,99€. Tens esta coisinha que vocês metem aqui os dedos, fica preço. E depois isto aqui acaba por ser um esfoliante. Vocês metem aqui o vosso produto de limpeza facial e então vocês passam no rosto e fazem massagem. Pronto, vamos passar para a maquilhagem. Vou pôr isto aqui tudo para o lado. É tudo para o lado. E então maquilhagem. Eu mandei vir um egg brush, ou um brush egg, do AliExpress, que é este aqui. Mandei vir assim, este amarelão, para toda a gente ver bem. E então isto é o quê? Isto é uma coisa que vocês põem assim nos dedos. Ou vocês podem agarrar, agarram como quiser. Eu gosto por os dedos aqui dentro. E depois vocês vão levar o vosso pincel aqui. Porque ele tem assim este relevo, tem aqui estes dentinhos pequenininhos e tem aqui estes bem maiores, para os pincéis grandes e aqui é mais indicado para os pincéis de olhos e aqueles bem mais pequenininhos. E então é assim, eu comprei isto e isto foi super baratinho. E isto não chegou a ser uma libra. Eu acho que foi 85 pence, uma coisa assim do género. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu estou a lavar os meus pincéis. Estou-vos a mostrar como é que eu lavo os meus pincéis e eu estou a utilizar este brush egg. E então eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês irem lá ver, explorar e assim os que você está a explicar. E eu pôr este vídeo tipo infinito. Bom, outra coisa que eu tenho adorado, e que não é de agora, eu já tenho isto aqui há algum tempo, mas tipo, eu agora é que estou completamente viciada nisto, é a Face Form da Sleek. E para quem não sabe, este Face Form da Sleek tem um iluminador, um blush e um bronzer, tipo, maravilhosos. Eles têm tipo, para além do bronzer, aqui o iluminador e o blush, têm assim uns brilhinhos, tipo assim uns reflexos. Tenho aqui para vos mostrar uma máscara de pestanas que eu estou completamente viciada. Também comprei na última vez que fui a Portugal, é esta aqui. Esta máscara é da Essence e ela chama-se Lash Princess. Acho que dá assim um efeito bem bonito e eu não preciso de estar a passar, assim, 5 mil camadas para ficar alguma coisa de jeito. Então, olha, esta é a minha favorita. E também tenho para vos mostrar um eyeliner. É o eyeliner que eu estou a utilizar neste momento. E foi um eyeliner super baratinho, não chegou a 2 libras. E então eu comprei este, chama-se Da Technique, eu já falei dele, tipo, inúmeras vezes aqui nos vídeos. Porque para quem me acompanha religiosamente, tipo, já deve estar cansada de eu estar sempre a mostrar este eyeliner. E por fim, tenho aqui dois batons para vos mostrar. Tenho um da Makeup Revolution, que eu acho que, acho que não, eu tenho a certeza de que eu também já falei nele. É este que eu tenho neste momento. E esta cor é incrível, esta cor é demais. E foi super baratinho, eu comprei na Superdrug. E ele é mesmo muito bom, ele é cremoso e eu adoro usar-o, tipo, direto. É na cor, chama-se Rebel With Cause. Eu não sei o número, não tenho número. Mas, pronto, é Rebel With Cause. Este aqui da Sephora, ele é na cor, chama-se Rouge Shine. E é na cor número 39. E ele é, assim, tipo, um castanhozinho. Está entrando no castanho, pronto. E então, olha, eu acho que é muito, é aquilo que eu chamo, é a maquilhagem profissional. É, não profissional por ser muito elaborada, mas a profissional de ir para o trabalho, estão a ver? E então é aquela maquilhagem que vocês vão para um escritório, por exemplo, e que vocês não podem usar. A maquilhagem de janã, tipo, como se fossem para uma festa à noite, ou como se fossem para os Oscars. Mas também têm que usar qualquer coisinha, porque as pessoas reparam e vocês têm uma imagem a manter. E então, olha, a cor, tipo, é fenomenal e tem, assim, uns brilhinhos odd left, como backgrounds e adoro, simplesmente adoro. Eu agora tenho, tipo, uma novidade para vocês, porque eu agora comecei a ser a louca do Snapchat. E eu vou-vos explicar porquê sou agora. Eu tenho este telemóvel. Este telemóvel é um BQ Aquarius. Tipo, eu não sei porquê, mas este telemóvel não dá para fazer vídeos no Snapchat. E, entretanto, com a minha tablet dá para fazer. E então, tenho começado, tipo, a explorar o Snapchat só em casa, porque eu não costumo levar a tablet, assim, para a rua. Se fosse com o telemóvel seria muito mais dinâmico, mas pronto, por enquanto é só assim. Não se esqueçam também de ir à minha página do Facebook, que está a bombar. Tipo, eu ando a publicar imensas coisas. E então no Facebook vai lá parar tudo o que é do blog, tudo o que é do Instagram, tudo o que é do Snapchat. Vai lá tudo parar. Portanto, se vocês quiserem saber de mim, é só ir à página do Facebook. Portanto, a página do Facebook e Instagram é Marisa Ferreira Blog. Não tem nada a que enganar. E então é isso, meus amores. Um grande beijinho, like no vídeo, subscrevam e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!